Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando em relação ao usamento social, aliás, distanciamento social, uso de máscaras e também o uso do álcool em gel. Essa aula é uma aula que contempla a base curricular do oitavo ano, e ainda falando sobre a questão revisional, o que é que nós temos? Nós temos que fazer uma revisão em cima do iluminismo, de toda a sua estrutura, sua base filosófica, e se porventura esse movimento chegará ao Brasil, e quais são aqueles pensadores que vão defender essa corrente de pensamento, essa corrente filosófica do pensamento, melhor dizendo. Então, temos aqui, na página 21, aliás, na página 20, a seguinte situação sobre o iluminismo. Na página 20 nós temos, o iluminismo não foi um movimento uniforme. O que significa isso? Em cada país, o iluminismo vai ter a sua própria característica, não é? Então, a cada região, em cada país, em cada região, o iluminismo vai tentar se adequar. Por quê? Porque o grande embate do iluminismo era contra o antigo regime. E o antigo regime, dependendo de cada região, dependendo de cada país, se comportava um pouco diferente. Inclusive, alguns monarcas tinham um pensamento mesclando o autoritarismo, mesclando ideias que defendiam o rigor do antigo regime e, ao mesmo tempo, com algumas ideias, absorvendo algumas ideias do iluminismo. Ou seja, é a partir daí, quando o monarca mescla as duas situações entre as ações características do antigo regime e o movimento iluminista, nós chamamos isso aí de, essa mescla de despotismo esclarecido, não é? Despotismo esclarecido. Pois bem, prosseguindo aqui na página 20, nós temos, lá em cima, no início da página, o iluminismo não foi um movimento uniforme, ou seja, igual em vários locais. Na prática, cada região adequou suas concepções em realidade vivida, respeitando, inclusive, suas características culturais. Mas, sem dúvida, o uso da razão contra os regimes políticos determinou a consolidação dos conceitos iluministas nas nações. Esse fato ficou bem claro em relação à França, no século XVIII, que consolidou o racionalismo e o iluminismo. O racionalismo é quando você deixa de lado as emoções e os sentimentos. Então, os iluministas tinham essa prática de deixar de lado as emoções e os sentimentos. Eu quero aquele amor, aquele sentimento que eu tenho pelo rei, eu tenho que deixar de lado para poder criticá-lo, para criticar não só o rei, a figura do rei, mas também toda a sua organização política, a sua estrutura política, que chamamos de antigo regime. Tudo isso aí passa a ser criticado pelos iluministas. A própria Revolução Francesa, ocorrida no ano de 1789, foi fruto dessa concepção, que, na verdade, não queria simplesmente romper e sim reformar a sociedade, fazer com que a sociedade se comportasse de uma outra forma, de uma outra maneira. Ainda na página 20, temos assim, os iluministas defendiam a liberdade civil com um governo centralizado, mas amparado por uma Constituição, que determinava as ações. Constituição ia nortear, ia dizer, ia até estabelecer ali as regras e as normas a serem seguidas. Continuando aqui, isso contribuiu decisivamente, decisivamente, para a criação da teoria dos três poderes políticos, não é? A teoria dos três poderes? Isso, muito bem. É a teoria defendida por Montesquieu, no seu livro chamado Espírito das Leis, o poder legislativo, executivo e judiciário. Essas três instituições, são compostos hoje na maioria dos países. O legislativo, que corresponde hoje aos deputados e senadores, no caso de âmbito federal, ao executivo, ao chefe de estado, não é? Seja ele na esfera federal, é o executivo, na estadual, no caso nosso, é o governador estadual, no caso federal, é o presidente, no caso municipal, é o prefeito, que exerce esse cargo de executivo. E judiciário, que deveria fiscalizar as leis e julgar e pôr em prática. Ainda sobre iluminismo aqui, nós temos a filosofia iluminista na página 21, que diz assim, a corrente de pensamento iluminista, como já foi dito anteriormente, assumiu características de acordo com a cultura de cada nação. O inglês John Locke defendia o liberalismo político, que era o compartilhamento do governo, ou seja, o reino não governava de forma absoluta. Não, não. Mas com outras instituições, como o parlamento, que elabora leis, que é o parlamento, local onde ficam os deputados e senadores. No caso brasileiro, nós temos a Câmara Alta, que é o Senado, e a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Enquanto o francês, Denis de Derrô, entendia que a sociedade civil deveria participar ativamente da política. O iluminismo adotava a ideia de que o homem era essencialmente bom e acabava corrompido pela sociedade. Eu me lembro bem, que eu já falei sobre isso, quando falei sobre isso. Muito bem, Jean-Jacques Rousseau. Vamos agora avançar para chegar em uma característica do iluminismo, que é o chamado enciclopedismo. Nesse enciclopedismo, abre o livro na página 25, temos assim, o enciclopedismo foi um movimento filosófico-cultural surgido na França. Foram ali 28 livros catalogados de diversos autores, sendo o primeiro volume lançado em 1751 por D'Alembert, mas era muito mais do que um mero catálogo de livros. No século XVIII, a enciclopédia passou a ser um dos instrumentos mais importantes de combate ao regime absolutista, criticando o estilo de vida exagerado da nobreza, muito exagerado, muito luxuoso, e a população e outras classes sociais passando, o povo passando necessidade. Não é? Aqui temos. Para os enciclopedistas, prosseguindo aí, acompanha aí. A liberdade era o bem, o maior bem, e esta não poderia ser controlada por nenhuma estrutura política, nem por um indivíduo algum. Para de terror, por exemplo, nenhum homem recebeu da natureza, na natureza, o direito de comandar o outro. A liberdade é um presente do céu, e cada indivíduo da mesma espécie tem o direito de gozar dela, logo que goze da razão. Aí, Denis de Derrour foi um filósofo francês que tinha o ceticismo, ou seja, ele desconfiava de tudo, o racionalismo que eu já expliquei, e o materialismo ateu, ou seja, ele não acreditava em Deus. É verdade? E como concepções na construção de suas obras. Ganhou destaque a enciclopédia. O outro, Jean d'Elembert, foi um filósofo e matemático nascido em Paris, na França. Logo cedo ficou famoso por pintar, desculpe, por um princípio básico da mecânica. Vamos agora para os principais iluministas, pensadores iluministas. Temos Voltaire, que foi um dos maiores filósofos franceses, e tinha como bandeira de luta a defesa da liberdade individual das pessoas e limitação do poder público do governo. O poder político sendo reduzido aqui na visão de Voltaire. Um outro pensador, chamado Montesquieu, já na página 26, filósofo e escritor francês, era defensor da separação entre os poderes. Por isso que ele vai criar ali, no livro dele, Espírito das Leis, vai sugerir que o Estado seja dividido em três. Executivo, Legislativo e Judiciário. E nós temos Jean-Jacques Rousseau, que vai escrever o livro chamado Contrato Social. Nesse Contrato Social, ele vai afirmar que o ser humano nasce com a sua quer, nasce com a sua necessidade pacífica, sem conflitos, e também é adepto daquela teoria que o homem nasce bom e a sociedade acaba corrompendo. Ou seja, acaba levando o homem a atitudes equivocadas, atitudes erradas. Não é? Então, essa é a defesa da teoria de Rousseau. Passando ainda no liberalismo econômico, que é uma outra teoria filosófica, só que dessa vez voltada para a economia, nós temos aqui o nosso querido Adam Smith, não é? O filósofo francês, aliás, não é francês, é francês, é francês, Adam Smith, que vai escrever o livro A Riqueza das Nações, que é considerado por muitos, Adam Smith como sendo o pai do capitalismo. David Ricardo, economista e corretor de valores, também outro que trabalhava na linha de pensamento do liberalismo econômico, não é? Temos, então, na página 20, aliás, na página 31, o despotismo esclarecido. O que é despotismo esclarecido? É quando um monarca, um rei absolutista, ele adota ideias iluministas. Deu para entender? Um rei, ele é absolutista, mas, ao mesmo tempo, ele mescla as suas atitudes, seu governo com as ideias iluministas. Por isso que ele é déspota, ou seja, ele pensa primeiro nele, não pensa no bem geral da população, e tem atitudes iluministas, por isso que tem esclarecido. Esclarecido vem, tem ligação com o iluminismo. Então, monarca, ele passa, alguns monarcas passam a ter essa mescla de déspota, de governante esclarecido, mesclando isso aí. Deu para entender? Os principais déspotas esclarecidos foram Frederico II, Catarina II, Carlos III, e nós concluímos essa situação de despotismo esclarecido, de iluminismo, e vamos passar a entender os processos revolucionários na Europa. Tá bom?